Botando lá dentro para a equipe do Caxias, você vai vendo os nomes, as caras novas do Caxias, as caras novas do Franca, vai se acostumando. Exatamente, são sete essa temporada no NBB, sete armadores de argentinos atuando aqui no nosso basquete. Lucas Dias, belo giro para botar lá dentro, dez para a equipe do Franca, sete para o Caxias. Jorginho, Lucas Dias para três, não cai. Veja um Jorginho ainda muito tímido nessa equipe do Franca, Marcelo. Vamos ver por outras equipes e agora voltando ao Caxias. Pedro Mendonça, a bola dele não cai, fica com o Franca. Contra-ataque, Lucas Dias! Vamos ver, vai do Jorginho para o Jonathan de primeira, Lucas Dias pega já na passada. Que pena, hein? Perdemos cedo aí, uma das grandes cantoras do Brasil, nossa transmissão em homenagem a Marília Mendonça e os outros quatro profissionais que estavam no avião. Olha o escanto, nossa, aquilo de Marília. Começo de bonificação, de novo para você, a bola do Lucas Dias, a falta do Rafa para cima. Agora está completa a festa no chat, chegou os fãs do Guilherme Maia, agora o bicho pegou. A legião de fãs, tentou ali, o Lucas Dias bota lá dentro. Pro chute ele veio para a sexta, passe, né? Aí o Márcio fica com a velha, tá aqui os dois próprios, Márcio! Miriam Barreto, gravata aí, José Pereira, Campina Grande, João Garibaldi, está em Recife. Em bola de três, Lucas Dias! Da equipe Bulldogs, 3x3, Lívia Assunção em São Paulo, a Vanessa em Caxias, o GG, também em Caxias, bota na conta aí. Encara a marcação, roda a bola o Franca, gasta o tempo, Lucas Mariano, no passe, Lucas Dias! Caxias! Caxias!